Qual é a primeira palavra ou o adjetivo em relação ao presidente Bolsonaro? Olha, são vários adjetivos que a gente tem, alguns são improferíveis aqui nesse momento, né? Mas a primeira palavra que eu tenho à cabeça, não é nem uma palavra, não tem palavras, né? É o desperdício, né? Tem sido um desperdício de tempo no Brasil ter tido a presidência da forma como ele tem conduzido o país. A gente tem perdido aí um tempo precioso, onde a gente poderia estar utilizando melhor esse tempo para avançar nas questões tecnológicas, avançar nas questões educacionais, avançar nas questões empresariais.